Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando mais uma linda semana, com ela aqui a nossa pílula inspiradora do bem. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Gente, há mais de dez anos, todo dia a gente está juntinhos, hein? Lembra de baixar o aplicativo IRM Oficial, que é para nunca mais você ficar sem receber as nossas pílulas. O aplicativo é gratuito, super fácil, levinho, no seu celular, pílula diurno, noturna. Todo dia a gente está junto, se você quiser, duas vezes por ti. Ah, meus amigos, hoje eu queria te contar a história da Glória. Uma história que tinha tudo para ser triste, desafiadora, de uma mulher noiva, que é atropelada injustamente e perde praticamente todos os seus sonhos e tem que recomeçar a sua vida. Mas antes da gente começar a aprender com a história da Glória, eu queria falar do Bom Dia Prosperidade, que começa hoje às 6h40 da manhã. E eu estou muito feliz, viu? Só quem participa do Bom Dia Prosperidade sabe como ele é especial. Imagina você começar o seu dia rezando comigo e com milhares de pessoas, meditando. Para quem não sabe meditar, eu ensino você a meditar. A gente medita junto ao vivo e a gente ainda estuda sobre espiritualidade, sobre riqueza, tudo em menos de 50 minutos. Rapidinho, para você antes de 7h30 sair para o seu dia. 6h40, estou te esperando. Sexta temporada, hein? Presente para você. Meus amigos, quem era a Glória? A Glória era uma moça linda, que estava noiva, cheia de sonhos, uma filha excelente, exemplar, trabalhadora do evangelho, ajudava crianças, animais de rua. Um sonho de garota, um sonho. Todo mundo amava a Glória. E um dia, a Glória, no ponto de ônibus, pensando inclusive até em detalhes do casamento, é surpreendida com um carro que sobe na calçada e, infelizmente, atropela. O motorista bêbado, gente, olha só que coisa, né? O motorista bêbado atropela a nossa Glória e foge impunemente, foge. A Glória fica entre a vida e a morte durante um bom tempo no hospital. E, nesse período, infelizmente, o noivo não deu conta e acabou brigando com a família e abandonando a Glória. Quando ela acorda, ela tem essa terrível notícia que faz ela piorar ainda mais, né? Pela tristeza. Ela amava esse noivo e não entendeu por que ele fez isso. Fica a injustiça, né? A princípio, de ter sido atropelado por um homem bêbado que fugiu. E a família é revoltada e ninguém sabia desse homem. E aí ela fala, meu Deus, mas por que você me abandonou? Por que tudo isso comigo? E, além de tudo, é recuperação dificílima. Imagina, muitos remédios, muitas cirurgias e ela ia ficar cadeira de rodas pro resto da vida. Com o rosto lindo, gente, cheio de cicatriz, o corpo todo marcado, né? O corpo todo alterado. As mulheres sabem como que é isso por causa dos remédios, muito corticoide. Era outra moça completamente diferente. Então, ela tem que se renovar. E ela se debate contra a tristeza, a depressão, a revolta. Mas talvez de tudo o que mais ela achava estranho é porque Deus tinha abandonado ela. Porque ela fazia tanto bem. Todo mundo gostava da glória. Todo mundo. Ninguém reclamava. E então, um dia, depois de muito tempo sem rezar, a glória ouve alguém falando do evangelho de um jeito que há muito tempo ela não escutava. que toca o coração dela. E ela, sem saber porquê, resolve baixar a guarda e voltar a rezar. Então, ela volta a rezar, abre o coração pra Deus, fala, Por que me abandonaste, Senhor? Eu, uma moça cheia de sonhos, nunca te fiz mal, nunca fiz mal a um animal, a um bichinho sequer. E então, ela cai no sono. Tão cansada que ela tava, né? Até por causa dos remédios. Então, ela tem um sono. Ela tem um sonho, que de sonho não tinha nada. Um anjo bom vem visitar a glória. Pra ser mais exato, o próprio espírito protetor da glória. E conta a história da glória, que ela não sabia. Glória, minha filha, muitos anos atrás, no Império Romano, você era um daqueles soldados romanos cruéis, que cuidavam das bigas, que separavam os corpos das pessoas. Os cavalos, né? Iam pra um lado e pra outro, amarravam as pessoas uma biga e outra, pra diversão, né? Do circo romano. Infelizmente, você era muito cruel na época. E uma vez, gratuitamente, quebrou as duas pernas de um escravo, simplesmente a bel prazer. Ele sofreu muito. A sua família, você pode calcular o quanto sofreu, até que ele morreu. Você, depois que desencarnou, passou por graves perseguições espirituais. E a misericórdia divina te colocou em diversas reencarnações probatórias, pra que você pudesse ir melhorando gradativamente, resgatando as suas dores. Minha filha, você venceu uma a uma. De toda essa sequência reencarnatória dessa alma dura que você foi, essa agora é a última pra você ficar quites com a lei divina e seguir adiante. A lei divina foi tão boa com você, que ela segurou até esse momento, pra que você pudesse resgatar o seu último crime espiritual, que foi exatamente as pernas desse homem que você quebrou, afastando da sua família. Só que por causa da intercessão, das orações que você recebe, toda dor que você passaria, que ele passou, foi, de certa forma, amenizada pelo bem que você fez. Apesar de tudo, você está na cadeira de rodas, mas você vai ver que não vai te faltar nada. E se você tiver fé em Deus, você vai ser um exemplo de luz pros seus pais, pro seu fisioterapeuta, pro seu médico, que vão se surpreender, pros seus irmãos, com sua fé. Você vai ser um exemplo de luz por onde passar. As pessoas vão poder até ter pena de você, mas quando elas olharem a sua grandeza e a forma como você vive a sua vida sem se queixar, elas vão ter vergonha das queixas que elas têm de coisas menores. Então vai, minha filha, volta pra terra. Resgata esse último débito que te falta com a lei divina pra você seguir em paz e feliz. E você vai ver que apesar da limitação do corpo, você ainda pode ter muito mais alegria do que você imagina. E assim, meus amigos, que glória retorna ao corpo, sabendo exatamente que isso não tinha sido um sonho. E daquele dia em diante ela se transformou. Foi luz, nunca mais se queixou. Viveu quase 50 anos além dessa data. Na cadeira de rodas, consolando almas, fazendo trabalhos sociais, ajudando a família do jeito que era possível, cuidando de crianças, dos animais, promovendo campanhas assistenciais. E todo mundo se admirava da glória, da fé daquela mulher que tinha perdido tudo sem nunca blasfemar. Ela sabia que a lei divina, cedo ou tarde, ia encontrar o seu agressor. Porque ninguém escapa, gente, da lei divina. Mas ela não guardava mágoa nem rancor. Orava pra ele todos os dias, emanando luz e paz. E glória, quando desencarnou, chegou no mundo espiritual radiante. Até arrepio, gente, contar essa história. Nossa, linda demais. Ai, ai. Sabe, chegou no mundo espiritual com uma festa daqueles que acompanhavam tudo a distância, no testemunho que ela deu. Então, meus amigos, que esse dia de hoje seja de glória, pela glória e por todos nós. Porque eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui são glórias, né? Passando por provações, desafios e sem entender por quê, com revolta, com tristeza. Não seja assim. Lembre-se, nada acontece por acaso. E quando a gente tem fé, meus amigos queridos, a gente tem essa chance de ter a nossa própria redenção nessa própria existência. Vamos fazer isso juntos. Pra mim, a maior forma de prosperidade, a gente vai começar, né? Semana que vem, mais uma semana da prosperidade e da riqueza. Espero que você já tenha feito até a inscrição. Mas a maior forma de prosperidade é você deixar de viver ligado ao seu eu humano, com a visão limitada da vida, e passar a viver pelo seu eu divino, com essa visão expandida da existência. Que Deus te ilumine pra que você seja próspera e abundante nessa linha. Tá bom? Olha, te espero. 6h40 da manhã. No Bom Dia e Prosperidade. Hoje até sexta-feira. Vem pra cá, participa. Se você participar um dia, você não participa. Deixa de participar mais, eu tenho certeza. E lembra de se inscrever. O link tá no banner da pílula, gente. É importantíssimo na nossa maratona, né? Da espiritualidade e da riqueza. Nós vamos trabalhar o método TED, tempo, energia e dinheiro, com espiritualidade. Como é possível você crescer espiritualmente, também materialmente, na existência, sem conflitos. Aí vai ser muito lindo. Tá muito lindo. E se inscreveu? Lá no banner, você já vai receber um PDF, com a indicação de três livros especialíssimos que eu preparei pra você. Olha que semana linda. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Deus te proteja. Muita luz, muita paz. E que essa história linda da glória nos inspire a sermos melhores a cada dia. Tá bom? Se inscreve aqui na maratona. E te vejo no Bom Dia e Prosperidade. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.